Música Estamos aqui ao vivo nos Cadão da Gazeta com uma aluna de jornalismo, Beatriz, que tem algumas dúvidas a respeito da recepção dos calouros. Oi, calma, está tudo bem, mas é que eu não entendi direito o que vai acontecer, eu quero saber o que vai rolar nessa recepção aos calouros. Quero só ver como vai ser. Música 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 E se você calouro tiver algum problema durante a recepção, não hesite em procurar um dos integrantes da Frente Feminista Lisandra, da Frente Casperiana LGBT+, da Atlética Jess Owens ou do Centro Acadêmico Vladimir Herzog, que estarão todos presentes no dia, devidamente uniformizados, para sua melhor identificação. Aqui foi Antônio Balbi, dos cadernos da Gazeta, direto para o estúdio, é com você, Laís. Música 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 Música